Quando todos nos concentramos num mesmo objetivo, vamos longe. Quando todos queremos a mesma coisa, vamos longe. Quando todos juntamos a energia de todos, todos vamos longe. A energia é como o som. Não se vê, mas sente-se. Vamos, pois, levar a nossa energia, o nosso som, à África do Sul. Vamos fazê-la viajar 10 mil quilómetros. Vamos reunir a nossa tribo e levar energia à nossa seleção na terra dos Zulus. Vamos tocar a vovuzela antes de cada jogo. Vamos fazer disso o nosso ritual, um minuto de energia positiva. Se acredita nesta energia só porque com força uma das milhares de vovuzelas que os postos Galp têm à sua espera. Com energia positiva, vamos longe. Galp energia.